Olha só, vamos falar de Cidade Verde e Amarela, vamos falar de Copa do Mundo, porque se o Brasil passar hoje... Se o Brasil vai passar, vai acabar com a gente, se é que me deixe tranquilo. O Brasil vai passar hoje, pelo amor de Deus. Vai pegar, talvez, quem sabe a França que está ganhando. Pode pegar até o Java, vai passar e vai ganhar a Copa. Eu sonhei que o Brasil era campeão, então pronto. Muito bem, vamos lá falar com o Michel Wadja, dar o giro no globo, giro o globo, porque nós vamos para Moscou, vamos para a capital da Rússia. Lá está Michel Wadja, correspondente da Cidade Verde em Moscou, na Rússia, na Copa do Mundo. Michel Wadja, o galego, já disse que o Brasil passa, vai ser campeão e vai visitar o presidente Michel Temer no Palácio do Planalto. Para você, Brasil passa ou não? Passa, eu estou confiante também. Por enquanto está dando França, como você mesmo comentou aí, o gol do Varane, 1x0, mas tem muito jogo pela frente e cada partida está sendo surpreendente. Eu morro de medo dos acréscimos, quando chega nos acréscimos eu já me desespero. Mas aí França está ganhando e aqui tem torcedor francês aqui também, torcedor francês. Aqui, passando por aqui, estou chamando aqui. É um torcedor francês, seu nome? Boa tarde. Sou Wander. Wander. Sim. Mas Wander fala português porque ele é de Angola. Com certeza, Luan da Angola. Luan, mas hoje você está torcendo para a França. Com certeza, com certeza, hoje. Espero que a França ganhe, até porque já estamos a ganhar o jogo. 1x0. 1x0, com certeza, né? Vamos ganhar o jogo, disso eu espero. E daqui a pouquinho, Brasil e Bélgica, o seu coração angolano. Olha ali um brasileiro aí também, dando tchau. Eu acho que você não é brasileiro não, viu? Mas deu tchau, está com a bandeira do Brasil, recebe tchau também. Não, mais tarde com certeza que eu vou apoiar, vou torcer pelo Brasil. Espero que nem mais faça um gole. Olha, está vendo? Já tem torcida angolana aqui, francesa. Ele é assim, ele vai mudando. Agora ele é França, daqui a pouquinho ele é Brasil. Mas depois aí, se der Brasil e França, como é que vai ficar? Eu acho que ele vai ir para a França, consertar. Ah, está vendo? É aí que a gente descobre, Joelson. É quando a gente descobre onde o coração bate mais alto, viu? Bate mais forte. Olha, mas sabe como é que eu tenho a certeza de que o coração bate mais forte, Michelle? É quando o torcedor é tão fanático que a camisa do seu time é como uma espécie de segunda pele. Ele nunca tira, está sempre com ela. Nem que seja por baixo da roupa, mas a camisa do time está lá. Aí eu acredito, eu acredito, eu acredito que é fanatismo. Você conhece alguém assim, não? Ah, eu acredito. Olha, eu estou com a camiseta aqui, por dentro. Eu estou com a camisa da TV Cidade Verde, mas por dentro aqui também está quase uma segunda pele. É da seleção brasileira, né? Ah, aí sim. Depois do trabalho a gente vai torcer também, né? Obrigada, obrigada, Fernandes. Bom jogo. Eu queria que ele torceda para o Brasil também, né? Mas é francês, só vai jogar hoje. Ele quer Brasil e França, mas eu também quero para ter a revanche. Nós vamos ter a revanche, viu? Em 2006 está guardado. Está guardado, é verdade. Quem sabe? Olha, mas tem que superar a Bélgica hoje, né? Antes de se encontrar com a França. Primeiro, claro. A expectativa para o jogo da Bélgica hoje, Michele? Olha, todo mundo comentou muito aqui sobre a ausência do Danilo, né? Na verdade, a ausência dele da Copa inteira. Como ele teve essa lesão no tornozeiro esquerdo e saiu e não vai mais poder jogar, não vai poder mais atuar em nenhuma partida. Isso é uma notícia que chocou todo mundo. Chocou todo mundo por aqui. Mas ainda bem que nós temos o Fagner, que já entrou duas vezes, entrou muito bem, está jogando muito. Eu acho que vai dar certo. Eu acho que o Fagner vai seguir jogando muito bem. Ah, tem uma curiosidade também, uma piada interna também, que já virou M, é que disse que da última vez que nós tivemos um lateral, que também era o cantor, Roberto Carlos, nós nos vemos bem. Então, estão pedindo para o Fagner continuar na lateral, realmente, para a gente seguir e ganhar o Hexa também, viu? Nós fomos feita com o Roberto. Então, Michele, obrigado, hein? Michele Wadia, direto da Rússia, correspondente da TV Cidade Verde. Michele Wadia, um abraço para você, Michele. Vale a sua torcida também. Michele Wadia, direto da Rússia. Vale a sua torcida em casa. Cidade Verde Amarela.